E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí de volta com mais um vídeo de quanto ganhei esse youtuber e hoje nós vamos mostrar para vocês o canal da Ana Bocchi, ver quanto ela está faturando aí com os vídeos no youtube aqui então a gente tem os últimos vídeos aí que ela postou, o último vídeo tem dois dias, 54 mil visualizações passamos 24 horas em um hotel, cápsula futurístico o outro vídeo é uma semana, 71 mil visualizações, Tulum não era como a gente imaginava e agora a gente tem aí os vídeos mais antigos, o vídeo mais antigo tem 5 anos, 20 mil visualizações, compras de maquiadora o outro vídeo é 5 anos, 4 mil visualizações, maquiagem fácil agora vamos ver os vídeos aí mais populares, os que tiveram mais views aí no canal em um ano, 6 milhões, 900 mil visualizações, projeto piscina de baixo custo outro vídeo, há um ano também, 4 milhões, 300 mil visualizações arriando panelas com apenas 2 reais agora a gente vai ver mais algumas métricas aí do canal ela tem 380 vídeos publicados, ela tem mais de 1 milhão de inscritos ela tem mais de 84 bilhões de views aí no canal, o canal do Brasil ela criou o canal em outubro de 2014 e nos últimos 30 dias ela conseguiu 10 mil inscritos e nos últimos 30 dias também, ela conseguiu 2.241.000 visualizações e agora vamos ao que interessa, vamos ver quanto ela está faturando aqui então a gente tem uma estimativa mensal que ela pode variar de 560 dólares até 9.000 dólares então, como sempre a gente pega esse valor menor aqui que é o valor que mais se aproxima do que ela realmente está ganhando e faz a conversão aí para o real o dólar hoje está 5 reais e 23 centavos isso dá um valor de 2.928 reais e 80 centavos aqui é o valor mensal, lembrando que ela pode estar ainda ganhando um pouco mais porque a gente pegou esse valor menor aqui como base e aqui embaixo é uma estimativa anual ela pode variar de 6.700 dólares até 107.600 dólares então, de novo, a gente pega esse valor menor aqui de 6.700 dólares e faz a conversão isso dá um valor de 35.041 reais lembrando que aqui é o valor anual que a gente pegou aqui embaixo e ela pode estar faturando um pouco mais que a gente pegou esse valor menor aí como base já deixe nos comentários um canal favorito seu aí que a gente faz os vídeos aí a partir dos comentários de vocês não se esqueça, se inscreva em nosso canal também já deixa um like e ajuda a gente aí também então, esses são os ganhos do canal Anaboc os faturamentos aí dela por mês e anual espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo aí então grande abraço e tchau, tchau